Oi gente, trouxe mais uma ideia para vocês, aqui um frasco de azeitona e eu vou passar o primer, esse primer é o primer caseiro que eu coloquei aqui dentro desse vasinho de tinta, foi o primer que eu já fiz aqui para vocês no canal, está aqui a receita, é só vocês procurarem o que vocês acham. Então eu pintei com ele fechado mesmo, passei um ademão de primer nele todo, é um primer bem legal, bem resistente, como eu já mostrei para vocês em alguns trabalhos aqui. Passo na tampa também. Se inscreva no meu canal, deixe seu like, ative o sininho, ajude meu canal a crescer, compartilhe o vídeo com seus amigos. Peguei um rolinho de papel higiênico e fui cortando no formato de umas orelhas. Você já sabe o que eu estou fazendo, é uma ideia para a Páscoa, um coelhinho. E o rolinho de papel higiênico é muito útil para muitas coisas, é muito bom de trabalhar. Cortei as orelhas, agora eu vou fazer uma parte menor. Uma orelhinha menor, duas orelhinhas menores. Olha aí que legal gente, é uma ideia bem fácil, bem rápido. Eu estou pintando a parte de dentro da orelha, aquela parte menorzinha, de rosinha. Se inscreva no canal, não esqueça de se inscrever, tá bom gente? A parte maior eu estou pintando de branco. Eu estou pintando com tinta PVA, mas vocês podem pintar a tinta que vocês tiverem aí, a que vocês quiserem, tinta de parede, qualquer tinta. Não tem segredo, é muito fácil, muito simples e se você tiver um pote desse em casa aí, pode ser de outro, e você pode fazer e colocar os bombons dentro, colocar lembrancinhas para você dar de presente, o que você quiser colocar dentro, para dar de presente no dia da Páscoa. Agora eu vou pintar o frasco, já secou o primer, né? Eu passei duas demãos de tinta. Agora, com cola quente, eu vou colar aquela parte da orelha. Olha meu gatinho lá, vocês sempre veem os meus gatinhos nos meus vídeos, né? Minha cachorrinha, meus gatinhos. Pronto, colei, a parte rosinha dentro. Já está parecendo a orelhinha, né? Pronto, o frasco já está seco. Agora, com a cola quente, eu vou colar as orelhas. Fica muito lindo, gente. Fica um coelhinho muito fofo. Olha que lindo já está ficando. Um cordão, eu fiz um lacinho aí. Você decora como você quiser essa parte aí, com o que você tem em casa. Pronto, ficou lindinho. Agora, eu vou terminar de decorar. Eu agora vou fazer o narizinho do coelhinho. Eu fiz um coraçãozinho pequenininho, com um rolinho de papel higiênico, como vocês estão vendo. Desenhei, e agora eu estou cortando. São trabalhos muito simples, e com coisas que você tem em casa. Agora, eu pinto o narizinho de rosinha. Deixo secar. E agora, eu pego um pedaço mais comprido do rolinho do papel higiênico. E vou pintando de preto, para fazer as barbinhas do coelhinho. Os pelinhos que ficam na boca dele. Corto tirinhas bem fininhas. O papel higiênico é muito útil, gente. O rolinho do papel higiênico, né? Pronto. Agora, eu vou desenhar o olhinho. Vou colar o narizinho. Pronto. O narizinho, olha que fofinho. Agora, com o pincel bem fininho, eu vou fazer o contorno todinho aí do olhinho, que eu já desenhei com o lápis, né? Aí, eu vou pintando. Muito simples. E tá ficando um coelhinho fofo, gente. Pra você guardar os bombons aí dentro. Pra dar de presente. É uma lembrancinha linda. Olha o olhinho, como tá ficando fofinho. Pronto. Agora, eu vou cortar as barbinhas, os pelinhos. E vou colar com a cola quente. Não tem segredo. Tá vendo que coisa fofa tá ficando? Agora, eu tô desenhando a boquinha, os dentinhos. Gente, não esqueça de se inscrever no canal, tá? De compartilhar esse vídeo com seus amigos. Estou sempre trazendo ideias maravilhosas pra vocês. Com coisas que você tem em casa, tudo baratinho. Se você tiver uma caneta, é melhor pra arriscar. Olha que fofo, gente. Gente, eu peguei uma sombra rosinha. Maquiagem velha que tem aqui. E tô fazendo a bochechinha dele rosinha. Pra dar mais um charme. E ele ficou muito fofo, gente. É uma pena que eu não tenho nenhum chocolate aqui pra colocar. Pra demonstrar pra vocês. Mas é só vocês colocarem bombons aí dentro e dar de presente. Olha que fofo, gente. É isso aí. Mais uma ideia de Leda Artes e Reciclagem pra vocês. Se você gostou, deixa seu joinha e compartilha o vídeo. Fica com Deus, gente. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.